Olá, sou eu, Dagmar Nogueira, tô aqui de novo pra falar com vocês. Gente, tô mostrando pra vocês alguns lugares que você pode passar o verão. Essa Giovanna tá aqui hoje me ajudando também, né Giovanna? Sim. Giovanna, onde é que nós estamos? Bluff. Bluff. Bluff Beach. Onde que fica isso? Scarborough. Scarborough. Mas pra ser certinha pra pessoa vir aqui, fica no final de qual rua? Brindley. É, você sai da hallway na Brindley e vai direto todo a Brindley, pro final da Brindley. Nós estamos no beach, né? Mas pra lá nós temos o park. Então ali você tem uma área de camping muito boa, mas é só pra passar o dia, até a meia-noite. Da meia-noite aos cinco da manhã, não pode ficar aqui. E aqui você vê, ó, tem arvoredos por esse lado, arvoredos desse lado e esse cliff, né? É cliff, né Giovanna? Então aqui é um lugar muito bom pra você passar o dia com a família, porque não tem aquela correria do Woodbine. E não é distante, é um lugar dentro mesmo da grande GTI. Aqui sou eu, Dagmar, falando pra vocês alguns pontos legais pra você ir no verão de Toronto. Beijo e até outra hora.